AÇÃO! AÇÃO! CORTOOOOOO! Daí, daí. Ó. Ele constrangido. MORRE! FEI! Tá daqui, seu cachorro. Matando a assassina da morena, take 1. AÇÃO! Vamos. Ele estava correndo. Ele corria em direção à casa do Pedro. Na sua mão possuía apenas uma bomba que colava Ele estava ali, parece que tinha localizado um dos brilhantes Ele jogou várias granadas Granadas essas que tinham como objetivo matar esse filho de uma puta que acabou vivo Filho da puta Daí a mãe da noiva falava pra mim assim Renato, você pode cantar aquela música? Eu falava qual música? Dela Uma coisa linda, meter a língua na sua vagina Oi, queridão Oi, queridão E morreu Oi, queridão Vamos lá Meu Deus do céu Vou pegar aí, não sei Oh meu Deus, o cara está de chocar Ai Ai Otário Otário Meu Deus Meu Deus Volta pra casa Seu lixo do caralho Cara, foi muito tenso essa troca na real Foi, foi A gente beirou o ridículo, mano, né? Morri! Ai, quanto que esse cara ficou de vida, mano? Aqui, ó, no monitor. Não, calma, o inferno. Isso aqui. Eu achei que era sujeira no meu monitor e comecei a esfregar, tá ligado? Ai, que burro! Isso aqui, guys, exatamente isso daqui, ó. Tava esfregando, eu falei, mano, que merda é essa, velho? As erígenas? Me ama... Ya, mana... Ya, mana... Ya, mana... Oh, 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 oh. Aiii! Alguém que fez tudo aí? Morreu na queda, seu otário! I say I'm sorry, mama I never meant to hurt you I never meant to make you Cry, mas hoje é a noite Tô limpando o meu armário Caiu mais gente por aqui Ok, aliás Tá regado quando vira gente, o que acontece? Em cima de você, Renato As suas costas, Renato Oh meu Deus, o som aí do Renato Caralho Não, help Fudeu de vez Dois Morri Não Não, não, não era minha Eu não peguei granada Eu não peguei granada, mano Jesus Christ Meu Deus Alguém clipa isso, pelo amor de Deus, velho Meu Deus, que tiro, velho Meu Deus, ele foi na cabeça, brother Eu não peguei granada, velho